As inscrições para cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras do Governo Federal poderão ser feitas entre os dias 27 de julho e 9 de agosto. Iniciativa do Ministério da Educação, o programa oferece cursos gratuitos para estudantes de graduação e de pós-graduação de instituições públicas e particulares de ensino superior, permitindo o aprendizado da língua inglesa de maneira rápida e eficiente, de modo que os estudantes tenham condições de participar dos intercâmbios oferecidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Os cursos têm início no dia 19 de agosto em universidades públicas credenciadas. O edital de Ocupação das Vagas foi publicado hoje no Diário Oficial da União. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto